A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não posso ensiná-lo, só posso ajudá-lo a explorar a si mesmo, nada mais. A honestidade é um instinto natural, honestidade é controle. Você tem que combinar os dois em harmonia. Não se você tiver só um extremo, você será um homem artificial. E se você tiver só o outro extremo, você se tornará de repente um homem automatizado. Então os estilos tendem não só a separar os homens, porque eles têm suas próprias doutrinas que se tornaram uma verdade absoluta, sabe? E você não pode mudá-la, entende? E... mas se você não tem estilo, você só pode dizer, aqui estou eu como um ser humano. Como eu posso me expressar? Nós temos duas mãos e dois pés. E o importante é como poderão ser usados ao máximo, em termos de movimento, linha reta, linha curva. Todo tipo de conhecimento, basicamente, significa autoconhecimento. Ou seja, eles me pedem para ensiná-los nem tanto como se defender ou como fazer alguém ficar bem. Ao contrário, eles querem saber como se expressarem, como usar um movimento para raiva, para... determinação, ou seja lá o que for. Seja amorfo, sem forma, como água. Você coloca água numa xícara e ela se torna xícara. Você põe a água em uma garrafa e ela se torna a garrafa. Você coloca água num bule e ela se torna um bule. A água pode fluir ou pode arrebentar. Seja água, meu amigo. Treine todo o seu corpo. E quando der um golpe com o punho, tem que dar um golpe com toda a sua cadeira e lançar o punho. Concentrar toda a sua energia aí e transformar o punho em uma arma. Não gostaria de me cruzar com você em uma noite escura. Quando quiser mover-se, você se move. Quando faz isso, faz com decisão. Não uma polegada para um lado, nem mais, nem menos. E se quero dar um soco, vou fazer isso, cara. E faço. É esse tipo de coisas que tem que treinar. Que para ser um com... Você pensa, faz. Agora, acho que o segredo do sucesso foi que me limitei a ser eu mesmo. Bruce Lee. Você mesmo. Eu mesmo, exato. Como lutador. Steve. Steve McQueen. É bom nesse aspecto. Porque é um filho da mãe que possui essa segurança. Eu vi ele na tela. Ele diz coisas como, muito bem querido, estou aqui, cara. Agora, James Coburn é o amante da paz. Quero dizer que é um homem muito, muito agradável. É muito tranquilo e tudo isso. É capaz de apreciar a parte filosófica. Portanto, sua capacidade para compreender é superior a de Steve. Como artista marcial. Como ser humano. Tudo que sei e aprendi das artes marciais. A palavra super estrela me desanima muito. E te direi por quê. Porque é uma ilusão. É algo como o público te chama. Você tem que ver a si mesmo, como um ator, cara. Quero dizer, me sentiria muito satisfeito se alguém me dissesse. Cara, você é um super ator. Isso é muito melhor que, já sabe, super estrela. Sim, mas tem que admitir. Sim, tive sucesso. Certo? Mas pensar na palavra estrela é... Quero dizer que não me vejo como tal, entende? Ainda se considera chinês ou se considera americano? Sabe o que quero considerar-me? Só um ser humano. Porque não quero soar como Confúcio, mas sob o firmamento, sob o céu, não há nada além de apenas uma família. O único que ocorre é que as pessoas são diferentes. Bem, temos que finalizar. O único que ocorre é que as pessoas são diferentes. Obrigado.